Vem aí uma competição muito bacana em Três Lagoas que promete ser uma baita de uma delícia. É o Campeonato de Sobremesas. Veja na matéria da Dai Oliveira e do Max Silva. Olá, Rude. Bom dia e bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Hoje eu venho falar de um assunto saboroso. É isso mesmo. Porque Três Lagoas vai receber o primeiro Campeonato de Sobremesa. É isso mesmo. Está aberto para bares, restaurantes e similares. As inscrições seguem até o dia 31 de julho. Quem vai explicar um pouquinho mais é a Elza Rutenberga, que está à frente, junto com a sua equipe, na organização deste evento. Mas antes, dá uma olhada nessas delícias. Essa competição, na verdade, a gente está pensando já faz dois anos. E finalmente a gente vai lançar esse campeonato agora a partir do dia 10 de setembro. E vai durar até dia 9 de outubro. E vamos finalizar no dia nacional de sobremesa, que eu acho que é muito bacana para terminar esse dia especial. E a gente achou necessidade para fazer um campeonato saudável. O objetivo é gerar novos sabores e motivar estabelecimentos que não servem sobremesa atualmente à sociedade para que a partir do campeonato comecem a disponibilizar opções no cardápio, com a proposta de aumentar o seu faturamento. E para participar, é necessário criar um tipo novo de sobremesa. A regra é que as bares e restaurantes e similares, eles têm que criar sobremesa nova, que não existe no cardápio, e apresentar essa nova sobremesa. O ganhador vai ganhar a nossa criação, que vai criar, eu junto com o meu time, que a gente vai criar especialmente sobremesa nova para eles colocarem no cardápio. Certo? E sobre a escolha do nome para este evento, Suíte Capivara, já dá para a gente até imaginar o motivo. E Elza confirma. Ah, porque é Treslagoas, né? Cidade de Capivara, a gente achou muito perfeito o nome para acontecer agora. Esse nome surgiu junto com a minha equipe, que a gente achou muito legal para prestar homenagem para a nossa cidade. Então, suíte como a doce, né? Então, e Capivara, a nossa cidade. Bom, Rudi, nós acompanhamos agora a entrevista da Elza, explicando um pouquinho mais sobre este evento, lembrando que as inscrições ainda estão abertas para este evento que acontece em setembro. Então, as inscrições estão abertas até o dia 31 de julho, abertas a empresas, né, restaurantes, bares e similares. E veio este evento com essa proposta, justamente, de inovar, trazer novas opções de sobremesas para adoçar o paladar dos três lagoenses. Eu volto com você aí no estúdio, Rudi. E aí E aí